Como praticar o minimalismo com o bebê em casa? Nesse vídeo aqui eu vou te contar por que as fraldas ecológicas vão te fazer ser mais sustentável, proporcionar mais bem-estar e qualidade de vida e saúde para o seu bebê e ainda por cima te fazer economizar muito. Eu disse muito dinheiro. E aí, Minimal? Como muitos de vocês já sabem, quem já me acompanha aqui ou lá no Instagram, nas redes sociais, enfim, eu e a Renata, a gente tem uma filha, a Cléo, de dois anos, que no momento desse vídeo aqui ela está fazendo, ela tem dois anos e quatro meses. Acontece que desde o início, já lá na gestação, a Rê trouxe a ideia de a gente ter, a gente usar com a Cléo, as fraldas de pano, fraldas ecológicas. Eu confesso que no começo eu fui um pouco relutante com isso, mas logo entendi e virei não só um adepto, mas como um defensor, desse estilo de vida, dessa forma de cuidar dos nossos pequenos. Então acontece que desde o primeiro meizinho de vida da Cléo, desde novembro de 2020, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, que é março de 2023, a gente tem utilizado com a Cléo as fraldas ecológicas. Então eu vou contar para vocês os benefícios da fralda ecológica e como é que tem sido a nossa experiência utilizando essas fraldinhas. Mas antes, claro, quero te convidar para também fazer parte da nossa família, da nossa família minimalista, aqui no YouTube, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para você assistir todos os vídeos sobre dicas do estilo de vida minimalista, vídeos mais teóricos, explicando de forma simplificada o minimalismo e até vídeos mais profundos, falando sobre temas que poucas pessoas falam, mas que são importantíssimos para você ter uma vida mais leve com o essencial. Então, para começo de conversa, eu já peguei aqui uma fraldinha ecológica para você saber do que eu estou falando. Se você nunca viu uma dessas, você precisa saber do que eu estou falando. E essa aqui é a fralda ecológica da pele a pele. Também tem outra marca chamada Nós e o Davi, a gente tem das duas marcas. E as fraldinhas ecológicas são assim, elas são de pano de tecido, feito com tecido para absorver, enfim, tipo um dry fit, eu acho, uma coisa assim. Então, aqui já é um tecido impermeabilizado por fora. Ela tem os botõezinhos onde você consegue regular de acordo com o tamanho do bebê e tudo mais. E dentro dela vão os absorventes. Eu vou mostrar um separado aqui para vocês, espera aí. Esse aqui é um absorvente que vai dentro da fralda. Então, a gente dobra ele assim, né? A gente pode compor com mais absorventes para ficar um pouquinho mais grossa. A gente dobra e coloca dentro da fraldinha. Olha só que legal. Coloca assim, dentro da fraldinha. Aí ajeita ele direitinho, né? Aqui no vídeo eu não vou ajeitar porque a gente sempre fica meio desengonçado. Deu certo. Acho que funcionou. Como é um só, fica mais simples. Coloca ele, dobra, depois vai lá e coloca no bebê e fecha essa fraldinha. Essas são as fraldas ecológicas, tá? Então, se você não conhecia, já pesquisa mais sobre assim que sair desse vídeo aqui. Mas espero que ele te inspire para você utilizar com o seu bebê também. Bom, agora que eu já fiz a primeira apresentação dessas fraldas para você, para você saber do que eu estou falando, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Eu vou confessar que no começo eu fui relutante porque eu fiquei pensando assim. Talvez você possa pensar isso, tá? Nossa, vai ter que ficar mexendo com o cocô da criança, manuseando, jogando fora, limpando as fraldas, botar para lavar. Como é que é isso? Ah, não, é muito mais fácil botar na fralda descartável, né? Ir lá dobrar e jogar fora, né? Muito mais fácil, muito mais prático. Você não tem que ter esse contato com o cocô, por exemplo, xixi, enfim, né? Então você pode estar até pensando a respeito disso. Eu confesso que eu fui relutante no primeiro momento. Então, à medida que a Rê foi explicando para mim como é que funcionava, como é que era a dinâmica, né? Eu fui entendendo, fui ficando mais tranquilo. Eu achava que, tipo, ah, sujou a fralda, já tem que lavar logo em seguida. Isso vai dar muito trabalho. Não, existe um tempo que você pode deixar as fraldinhas ali fechadinhas, né? Você tira o excesso, tira o cocô de dentro e tal, deixa elas fechadinhas. Depois você põe para lavar tudo junto. Então existe uma frequência ali, você não precisa fazer a todo momento. Então ela foi contando, eu fui vendo os prós e os contras e eu percebi que tinha muito mais prós do que contras. Então como que funciona na prática, né? Por que que eu me convenci e por que que hoje eu defendo as fraldas ecológicas? O que que acontece? Você vai colocar a fralda no bebê, como qualquer outra fralda, vai ajustar ali nos botões e tem um ponto muito importante, tá? Quem já teve criança ou já viu o vídeo, já acompanhou criança em casa, alguma coisa assim, Normalmente, né? Acontece muito da criança vazar, vazar o cocô, subir pelas costas. Alguém já deve ter visto esse vídeo. Você já deve ter visto o vídeo assim com criança com cocô até as costas e tal. Isso acontece muito mais com a fralda descartável do que com a fralda ecológica, tá? Se você prende ela direitinho, você coloca do jeito certo, ajusta no tamanho certo, É muito mais difícil de vazar do que com a fralda descartável, acontece muito mais com a fralda descartável. Então esse já é um ponto muito positivo. Bom, então vai lá, você coloca na criança, ela usou aquela fralda durante um tempo, você vai trocando, né? Com uma certa frequência a fralda pra que ela não fique com cheiro, a criança não fique com cheiro de xixi e tal ali, normal, né? Como qualquer fralda. Então você vai tirar essa fralda, você vai tirar essa fralda, vamos supor que a criança fez um cocôzinho aqui, você vai lá no banheiro, raspa com um cartãozinho, pode ser um cartão velho de crédito, qualquer cartão que você tenha, raspa lá, bota no vaso da descarga e tal. Você vai fechar a sua fraldinha, você vai vir aqui, tá? Você vai dobrar ela, dependendo do volume que ela tiver de absorvente, você vai dobrar, dobrar, dobra aqui, puxa as abinhas que você prende no neném e ela vai ficar esse pacotinho aqui que você vai deixar ele separado numa cestinha específica, se você foi pra rua, né? Foi passear com essa fraldinha, põe numa sacolinha bonitinha, quando chega em casa você coloca na cestinha pra você lavar todas juntas depois de um certo período. Eu confesso que eu não lembro, eu não sei exatamente a frequência, o período que você pode ficar, acho que até dois dias, não sei. Mas vocês podem pesquisar porque todos os fabricantes normalmente dão dicas e explicam a respeito disso. Então vale a pena você olhar o pele a pele, nós e o Davi, pra saber um pouquinho mais. Então, você vai deixar assim, simples assim. Quando você chega em casa e vai lavar, você abre, bonitinho, abre, aí você vai pegar aqui, vai tirar os absorventes, vai tirar os absorventes e vai separar as duas partes, a capa e os absorventes. Aqui, ó, a gente botou dois absorventes, um que é uma faixa, um pouquinho mais grosso, ele é bem prático, e um que é o maior, que a gente dobra em três e coloca junto, né? Então, quando tem muito fluxo, quando a criança vai ficar um pouquinho mais de tempo com aquela fralda e tudo mais, às vezes a gente deixa ele com mais absorventes, ela com mais absorventes. E é algo que é muito rápido de você incorporar na sua rotina, é muito simples, tá? De você incorporar na sua rotina. Então vale muito a pena. A única questão é justamente essa, de você ter que manusear ali o cocôzinho e ter que botar pra lavar. Essa é a única questão. E claro, montar as fraldas, botar os absorventes dentro pra poder usar. São as únicas questões. Mas se você é minimalista, se você é uma pessoa que já faz gestão do tempo, já tem tempo pro que é essencial pra você, você certamente pode se dedicar um pouquinho pra viver de forma sustentável. E tem uma questão muito importante, tá? Que envolve a saúde do bebê. Porque essas fraldas, elas não têm química. Elas não têm lá um componente químico que quando faz xixi vai ficar inflado. Aquele gel que tem dentro da fralda, que assa a criança. Não é feita de plástico, não vai assar a criança. Então é muito positiva pra saúde do bebê. A Cleo raramente fica com assaduras. Ou seja, a gente não compra pomada pra passar na Cleo. A Cleo usa a fralda sem ter que passar pomada. Sem sofrer com assaduras. Olha que coisa boa pro bem-estar e pra saúde dessa criança. Não vale a pena se dedicar um pouquinho mais pela saúde e o bem-estar dela? De ela não ficar chorando com assadura, você tendo que comprar pomada, passar pomada. Inclusive, não pode passar pomada, porque daí pede as características de absorção e tudo mais da própria fralda. Então não pode passar pomada com essa fralda. Então olha a economia que você vai ter e a praticidade, né? Você vai ter que montar a fralda, porém não precisa passar pomada. E já que a gente falou em componentes químicos, em plástico e tudo mais, Olha o impacto ambiental que tem quando você consome fraldas descartáveis. Você usa três, quatro por dia e aquilo vai pro lixo. Não pode ser reciclado, não é biodegradável. Aquilo vai pro lixão, aqueles plásticos, aquela química. Vai tudo junto pro mesmo lugar. E você faz isso durante quantos anos todos os dias da vida dessa criança? Durante três, quatro anos, consumindo quatro, três fraldas por dia, cinco, dependendo. Então olha o impacto ambiental. A fralda ecológica, você compra um kit, normalmente acho que é com 24 fraldas, se eu não me engano. Você compra um kit ali. Vale a pena pesquisar com os fornecedores, com as marcas, porque eles também te dão dicas. Ah, tantos kits é o essencial pra você ter e tal, na sua dinâmica. Você compra aquelas fraldas ali e você vai usar durante todo o período que aquela criança estiver usando fralda. Simples assim. E se você cuidar bem dessas fraldas, lavar da forma correta, né? E se você cuidar bem dessas fraldas, pode ser que você consiga usar até com outra criança. Seja sua mesmo, que você venha a ter outro neném. Ou você pode doar pra que outras famílias possam ter acesso a essa fralda e não tenha que gastar uma quantidade absurda de dinheiro com fralda todos os meses com essa criança. Eu defendo, inclusive, que a fralda descartável tem que ser usada em questões de saúde, em exceções, no caso, quando aquele bebê tá com algum problema, que ela precisa de fato passar uma pomada. Isso já aconteceu com a Cléudia, ela tá com uma questão intestinal que tava gerando assadura nela por conta de uma questão intestinal. E a gente precisava passar pomada pra curar aquilo ali, pra tratar aquilo ali, porque ela teve uma certa alergia ao leite da vaca durante um período. Até a gente entender e tal que era isso, a gente tava tratando dessa forma com pomada e utilizando, daí sim, uma fralda descartável, porque não se pode usar pomada na fralda ecológica. Então é uma questão totalmente fora da curva, é uma exceção. Eventualmente, você pode estar lá com a fralda ecológica e você achar por bem ter um pouquinho de fralda descartável pra quando ela for sair com outra pessoa, quando seu neném, sua criança, for sair com outra pessoa, com familiar, e você entender que vai ser mais prático, né? Que talvez a fralda ecológica pra aquela pessoa não esteja familiarizada, não funcione muito bem, enfim, mas são exceções. Inclusive, na creche da Cleo, a gente leva ela com a fralda ecológica e eles se adaptaram com essa questão. E tá tudo bem, é só questão de explicar de alinhamento. Então, pra mim, a fralda descartável é uma exceção. Na época que a gente comprou a fraldinha da Cleo, a gente fez um chá revelação, né? Pra revelar o nome, a gente não revelou por cor, a gente revelou pelo nome, pras pessoas saberem, ah, se for tá o nome é menino, se for tá o nome é menina. Então, a gente fez esse chá revelação, a gente fez uma live, era pandemia na época, a gente fez uma live. E ao invés de a gente pedir pras pessoas fraldas descartáveis, ou pedir dinheiro pra essas fraldas, ou pedir itens pra Cleo, a gente fez uma vaquinha online, onde todo mundo colaborou pra que a gente comprasse as fraldas ecológicas. Eu lembro que na época deu em torno de R$2.400,00 pra comprar todas as fraldas e absorventes que a gente precisava, tá? Esse valor, ele não paga nem a metade do que você vai gastar com fralda descartável. Então, vale muito a pena. E onde que você pode encontrar, tá? Eu conheço algumas marcas, tem a Nois e o Davi, tem a Pele a Pele, tem outras que eu não tô recordando o nome aqui no momento, mas eu vou botar aqui na descrição o link de todas as marcas que eu conheço, que eu lembrar, pra que você possa ter acesso, né, a marcas diferentes e ver qual que faz mais sentido pra você, tá? E você possa até se inteirar mais sobre esse assunto. Eu espero que esse conteúdo aqui não só tenha te inspirado, como te motivado, eu espero que esse conteúdo aqui não só tenha te inspirado, como tenha te motivado pra colocar em prática essa ideia. Pra não ter medo, pra romper com esse padrão, romper com esse status quo. Gente, hoje eu abomino fralda descartável. Eu me sinto mal quando mesmo em exceção eu preciso usar. Ou quando eu vejo outras pessoas usando, eu me sinto mal. Porque eu sei que tem um lado muito melhor que a fralda ecológica. Tá? E eu não tenho sombra de dúvida se você entrar de cabeça, né, se propor a mudar, romper com esse status quo e usar a fralda ecológica com seus filhos, com seus pequenos. Sem sombra de dúvidas você vai virar um defensor dessa ideia também. Depois me conta lá no Instagram ou até mesmo me marca se você postar, né, se você começar a utilizar e o que você tá achando dessas fraldas ecológicas, tá certo? Por fim, construa sua vida com essencial e uma vida mais sustentável. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.